Fala meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês o professor André Luiz, trazendo para a gente alguns exercícios agora sobre os conteúdos que nós trabalhamos, dentro das nossas aulas, na nossa plataforma, nesta modalidade aqui, trazendo até vocês o que há de melhor dentro das reflexões na filosofia, em todas as áreas aqui que nós temos, vários professores, várias disciplinas. Para isso, quero chamar a atenção uma coisa, pega todo o seu material, deixa ele bem pertinho, para evitar a dispersão, para a gente poder acompanhar, para a gente poder ter o máximo de aplicabilidade, de usabilidade dentro do nosso processo de aprendizagem. Então, pega o caderno, pega caneta, lápis, borracha, o que você for usar, para evitar estar levantando, vai lá, coloca uma posição bem legal, relaxada, para poder acompanhar e tentar absorver o máximo possível os nossos conteúdos. Bom, eu quero convidar vocês a viajarem comigo aqui um pouquinho, para só falar, ah, filosofia é viagem, então vamos viajar aqui um pouquinho dentro deste conteúdo que é a nossa democracia. Como eu já falei a vocês, nós temos aulas teóricas sobre isso. Vai lá na plataforma, Gonçalves Dias, não temos somente exercícios, como vamos fazer agora. Nós temos as aulas já ali construídas, tá? Nós temos todo um conteúdo que traz para a gente uma base, e aqui nós vamos complementar com os nossos exercícios. Então, é muito bom que tu vá ali até a base, até os conteúdos que já foram feitos, e aí tu retorne com as tuas anotações, ou então com a tua compreensão dali, para que a gente possa fazer um fechamento melhor a partir dos exercícios, para mostrar como isso aparece no vestibular, numa prova, ou até mesmo ali numa atividade, sala de aula comum, tá bom? Então, veja só, nós vamos fazer exercícios sobre a ideia de democracia, e como essa democracia se insere dentro do contexto filosófico, né? Dessa compreensão a partir da filosofia em relação à democracia. Bom, vamos lá. Cidadania é um conceito que possui diversos significados na democracia em geral, relacionados à participação. Você vai ver que lá na aula, eu falo muito dessa democracia representativa, e do que nós almejamos que ela se transformar em participativa. dentro da sociedade em relação com seus direitos e deveres. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Onde é que será que nós temos aqui essa ideia melhor de cidadania, certo? Então, vamos ver aqui. A maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição, poxa, será que é isso? Olha só, eu estou delegando ao Estado, ou somente ao Estado, alguns elementos que talvez sejam meus, porque lembre vocês que cidadania, eu falei, está lá na aula, são direitos, mas são deveres. Eu também tenho deveres, eu também tenho de fazer algumas coisas. Então, não me parece muito aqui adequado, tá? Considerar somente esta maneira. Letra B, a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais? Bom, melhor do que a letra A está. Ficaria mais legal se tivesse deveres também, né? Mas, assim, vamos combinar que a letra B já se apresenta de uma maneira, em uma configuração, em uma escrita mais feliz, né? Letra C, o direito do cidadão de agir livremente na sociedade? Bom, não é só isso, obviamente, tá? Uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável, torna o indivíduo, toma o indivíduo como responsável, apenas pela sua própria... Não, também não é só está minimizada a letra C e a letra D, estão minimizando este conceito, que é tão amplo que é a participação, que é o exercício de direitos e deveres, que são os tipos de direitos sociais, civis, políticos, etc., como estão aqui na letra B de bola. Então, você já percebeu que a nossa tendência aqui é marcar a letra B de bola como a nossa alternativa mais aprazível. Certo? Então, assinale para você a letra B. Marque para você a letra B de bola. Tá certo? Vamos aqui para a segunda questão. Nas democracias consolidadas, que legal, né? E em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. Bom, os direitos civis são mais direitos considerados individuais. Garantias individuais, garantias delegadas ao indivíduo. Nós temos ali no contratualismo, você que gosta de filosofia, existe a teoria contratualista. Na teoria contratualista, nós temos Locke e Rousseau, principalmente Locke. Trazendo ali as garantias individuais, direitos individuais, passando dos direitos naturais para os direitos individuais. Que é uma coisa bem interessante, você pode muito bem dar uma olhadinha lá que você vai encontrar. Certo? Nós temos aulas aqui na plataforma Gonçalves Dias sobre o contratualismo também. Olha que coisa bacana. Então, você pode pegar aulas sobre democracia, pode pegar aulas sobre contratualismo, e dá lá uma olhadinha que você vai complementar uma com a outra, unir. Esse é o barato do conhecimento, quando você consegue pegar a estrutura como um todo e movimentar essa estrutura de uma forma completa. Certo? Então, olha só. Os direitos civis visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião ideológica, de credo, e outras liberdades. Gente, está tão bonito que deve ser essa resposta. Muito bacana. Aqui nós temos de uma forma até bem completa a descrição desses direitos. Letra B. Os direitos civis são uma forma de controle social. Não é bem isso. Não é assim. Ele já foi para um outro lado. Não é por aí a história. Letra C. Os direitos civis são relativos ao voto, a participação política e direitos políticos. Os direitos civis são baseados na defesa da dignidade humana, na segurança alimentar, se esse elemento é necessário à subsistência. Isso aqui está mais para direitos sociais e tal. Então, aqui nesta questão, a gente tem uma clara prospecção da letra A como a nossa resposta mais adequada. Então, você assinala aí para você a letra A. Por favor. Letra A ali que tem toda uma descrição, uma descrição muito bem feita do que seriam esses nossos direitos civis. Correto? Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão diz assim. São muitos os significados dados para a democracia. Verdade. Você tem a democracia como nós temos na nossa aula. A democracia direta, a democracia representativa, a democracia participativa, que é uma evolução da representativa. Então, veja só. Nós temos várias maneiras dessa democracia se apresentar dentro do seu percurso histórico. Ela é multifacetada, por exemplo. Então, são muitos os significados para a democracia. Observando o conceito, percebemos uma diferença entre a democracia formal e substancial. O aspecto formal. O que seria essa democracia formal? Vamos procurar aqui. Letra A. Consiste na existência de instituições como voto secreto e universal, pluripartidarismo político, autonomia dos poderes executivos, etc. Legal. Aqui, realmente, nós temos aqui o conceito de democracia formal. A substancial tende a ser um pouco mais direcionada, quase autoritária. E aqui, a existência de instituições como voto secreto, ou seja, uma participação maior do cidadão. Universal, pluri, ou seja, uma grande quantidade de ideologias políticas, que na substancial isso é mais difícil. Na formal, nós temos isso. Autonomia dos poderes, ou seja, eles vão agir sem que um necessariamente se intrometa tanto, ou descreva, ou até mesmo vá direcionar o outro. Eles têm uma independência, autonomia. Então, a letra A realmente traz para a gente um aspecto bem formal desta democracia. Muito interessante. Diz respeito à democratização da educação e qualidade do trabalho digno das condições de saúde pública. Bom, não é isso que constitui uma democracia formal. A democracia formal está muito mais nessa abertura, nessa possibilidade de você estar ali tendo muitas contribuições e participação efetiva. A liberdade, todos esses atores ali funcionando. Letra C. Envolve apenas o aspecto político? Não, não envolve apenas o aspecto político. Primeiro, você está vendo que a alternativa está minimizando o processo. Segundo, que não se refere somente realmente a esse aspecto político. Tem todo um arcabouço mais alargado dentro desse processo. Isso dá o direito a todos, a escolha livre dos candidatos políticos, sem a existência do voto secreto. A existência do voto secreto é uma das grandes armas para você escolher os candidatos, necessariamente. Então, é uma possibilidade que não pode ser negligenciada. Então, nós não temos como fazer uma democracia formal, em que você é uma abertura, um processo de escolha e participação muito grande, sem estes elementos que são voto universal, voto secreto, autonomia política, pluripartizalismo, autonomia dos poderes, a garantia do exercício desses poderes. Criação de leis iguais para todos. Isso é muito bonito, homens e mulheres, sem a distinção de raça e religião. Mas não é isso que constitui uma democracia formal. Então, perceba que nesta terceira questão, que fala sobre a democracia formal, nós vamos ficar aí com a letra A mesmo. Então, você assinale, por favor, a letra A. Fique com a letra A nesta questão sobre o aspecto formal da democracia. Correto? Bem legal. Mais uma vez, dá uma olhadinha lá na aula sobre democracia que nós temos aqui na plataforma Gonçalves Dias. E aí, meu filho vai, meu aluno, meu querido, absorver muito melhor estes elementos. Aqui, letra A, marca letra A. Letra A é a nossa resposta. Vamos aqui, perseguindo a próxima questão. A próxima questão, ela traz um texto. Há na prática democrática e nas ideias democráticas, uma profundidade, uma verdade muito maior e superior ao que a ideologia democrática percebe e deixa perceber. Dizemos que uma sociedade, e não um simples regime de governo, é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. Nossa querida Marilena Chaui, nas grandes pensadoras do nosso Brasil. Então, veja só, quando você trabalha o conceito de democracia, você está trabalhando uma série de elementos ao mesmo tempo. Há liberdades, direitos, deveres. Então, nós temos aqui uma série de convergências de conceitos e estruturas que precisam estar atuando para que isso funcione de forma a contento. Tendo em vista os assuntos abordados no texto, bem como as noções de democracia, assinale a opção correta. Então, vamos ver as opções aqui. Timocracia. Timocracia é um governo baseado, necessariamente, na honra. Lá em Platão, está bem estabelecido, principalmente. É o mesmo que monocracia, ao mesmo tempo se refere ao governo. Não, necessariamente não. Então, não é isso que a gente vai aqui perceber. Então, nós temos um funcionamento da democracia bem estruturado. E não é aqui este caminho que ele vai seguir. Existem várias interpretações sobre a democracia, mas não é com certeza essa aqui que está colocada. B. Na democracia antiga, aí nós estamos falando da democracia direta. Aí, você vai lá na plataforma Gonçalves Dias, você vai perceber que nós temos a aula sobre a democracia direta, representativa e a revolução com a participativa. Então, nós temos direta, representativa, participativa. Essa democracia direta aqui, a democracia antiga, é a da Elad, da Grécia, como a gente chama. Ali, o professor de história também dá uma mão bacana, porque ele dá uma aula sobre isso para a gente também. Então, aqui, na democracia antiga, mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas de classe simples, soldados, camponeses, pobres, não participavam dos benefícios da cidadania. Bom, aqui nós temos uma coisa melhor do que a letra A. Oligarquia é uma forma de governo que é um dos melhores cidadãos para o exercício do governo? Não, oligarquia é uma forma degenerada de governo que vem ali da aristocracia. Não é bem isso aqui. Se você pegar autores como Platão, o próprio Aristóteles, que está bem aqui embaixo, eles vão falar dessa degeneração dos governos. Então, a oligarquia já é uma espécie de degeneração, é muito legal. Portanto, o nome degenerado já está trazendo para a gente uma condição, uma subcondição, vamos combinar. E aí não é legal isso aqui. Então, não é o exercício dos melhores, necessariamente. Seria o exercício de pessoas que se beneficiam, famílias que se beneficiam, grupos que se beneficiam. Não para o benefício de todos, mas de si mesmo. Aqui está meio incoerente. Na ética nicômico, obra de Aristóteles, Aristóteles entende que a melhor condição do governo é a democracia nunca. Olha, pega essa dica para ti. Muito importante. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles suportam a democracia. É interessante como eles se colocam na contramão deste elemento democrático. Eles são monarquistas. Os três aí defendem uma monarquia de forma contundente. No caso de Sócrates e Platão, nós já temos uma democracia, ou, na verdade, uma oposição à democracia, uma condição de democracia como elemento que não será bem-vindo. E aí eles, como monárquicos, vão trazer o quê? Uma monarquia do rei filósofo. O rei, monarquia, não a democracia. Em Platão, em Sócrates, você percebe uma briga com a democracia muito grande. Em Aristóteles também ele vai trazer isso. E eles vão todos defender uma monarquia. Então, essa letra D aqui, ela não está adequada. Porque Aristóteles não vai apoiar a democracia. Legal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesta questão, que é a quarta questão, nós vamos assinar lá a letra B de bola, que é a que apresenta alguns elementos que eu posso associar melhor a essa democracia direta, que é a democracia antiga e que está sendo descrita aqui na letra B com maior cuidado. Então, quando eu pego a sugestão sobre os elementos que estão sendo descritos, eu vou perceber que a letra B, ela alcança melhor esta condição de resposta, de adequação àquilo que está sendo exigido. Correto? Então, ali, você vai marcar a letra B de bola na quarta questão. Perfeito? Show? Vamos fazer mais uma aqui. Te convido a vir comigo aqui nesta quinta questão. A quinta questão é uma questão simples. Ela traz aqui uma intuição básica sobre o conceito daquilo que nós já delineamos em aula, que é a formação da democracia, a democracia direta, a democracia representativa, a democracia participativa. Certo? Quando você fala em democracia, geralmente você vai lá na antiguidade, que é a democracia direta, você percebe que tem bem aqui logo na letra A. Mas você tem a representativa, tem na letra B. A participativa não está sendo utilizada aqui. Então, pelas terminologias até, você já vai percebendo que você pode ali, essa pergunta vai se tratar sobre a Grécia ou sobre a democracia representativa. Mas vamos lá. Nesse tipo de democracia, o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando a elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante para o Estado. A atuação do povo não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos. Até ali estava dando uma ideia de direta. Percebe? Mas aqui ele coloca representantes eleitos. Certo? Olha só. Aí nós passamos de um tipo de democracia já para outro. Que vão discutir, elaborar ou aprovar a lei. Bom, se você pegar a aula lá que nós já fizemos, você vai ver que quando nós participamos de um projeto de processo, de uma instituição como eleição, aí você pega os representantes. Ok? Então, a democracia direta já não é a nossa resposta aqui na letra A. Você percebe que logo na letra A eles apresentam democracia direta. Certo? Bom, nós não temos, porque nós temos a presença dos representantes. Lá na democracia direta, existe a atuação, claro, de forma perfeita do cidadão. Diretiva. Aí é a democracia direta porque ele participa diretamente. Mas como nós sabemos, lá na ELAD era muito simples fazer isso, porque eram poucos cidadãos. Você viu lá na quarta questão que muita gente ficava de fora. Não é o nosso caso. No nosso caso aí, na modernidade, contemporaneidade, é muita gente. Não dá para fazer esse processo. Então, nós precisamos eleger os representantes. Aí na letra B nós temos democracia representativa. Uma boa sugestão, obviamente. Já percebemos que a resposta tende a ser esta aqui. Aí na letra C, semidireta, que é difícil essa terminologia. Moderna também não. E democracia pura, provavelmente também não. Então, aqui nós vamos manter. É importante que a gente consiga perceber que a questão está sendo canalizada para a letra B de bola. Então, a sugestão aqui é que a gente possa perceber que quando nós temos uma democracia direta, nós temos essa participação ali, concretizada, desses atores que precisam estar ali no chão da ágora, debatendo, lá na aula eu coloco o debate, o embate, a discussão dos caminhos da cidade. Mas isso é delegado a uma condição que hoje dificilmente você encontra. Não é impossível, mas é difícil você encontrar. Já a nossa democracia representativa, ela é mais comum. Devido a um número grande de cidadãos, aí você elege esses representantes. Esses representantes vão fazer aquilo que nós deveríamos fazer de forma direta, mas não podemos. Eles vão debater, eles vão discutir, eles vão elaborar aquelas leis que vão estabelecer os nossos direitos e deveres. Não esqueçam dos deveres. Mas o ideal, não esqueça, que essa democracia representativa, ela possa migrar para uma democracia participativa. Que aí eu tenho um cidadão também atuante, claro, não diretamente, mas ali, na fiscalização, na cobrança, na pressão, que a gente precisa fazer, sobre os nossos políticos, para que eles cumpram o papel de forma mais contundente. Então, aqui você vai marcar a letra B. Marque para você a letra B de bola. A letra B de bola é a nossa sugestão de resposta. Então, democracia representativa. Aí eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Sempre acompanhe exercício, mas não esqueça de olhar a aula teórica também, para ajudar bastante. Democracia, um dos conceitos fundamentais da política, e que nós precisamos o tempo inteiro estar realaborando, discutindo e debatendo. Então, fica aqui um forte abraço a vocês. O Sandré Luiz trazendo sempre um conteúdo de filosofia, para que a gente possa discutir, debater, delinear, igual a democracia. Fica um forte abraço. Fique em casa, mas fique conosco.